Olá minhas canquetes e meus canquitos virtuais, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de matemática básica. Em aulas anteriores nós vimos operações com frações, adição e subtração de frações, depois multiplicação e divisão de frações. Nesta aula vamos botar aqui tudo junto e misturado, fazer aqui um milkshake desses assuntos. O ideal é que se você tiver alguma dificuldade, quiser revisar alguma coisa, você volte às aulas anteriores para poder chegar aqui sem nenhuma dúvida. Então olha só, temos aqui três questões, são as três questões que irão nos ocupar nessa aula. Temos aqui três expressões numéricas. Veja que já apareceu aqui os símbolos de associação, parêntese, em expressões um pouco mais longas. Em outras aulas iremos ver colchetes, iremos ver chaves, mas por enquanto vamos aqui, bem relativamente no nosso nível das aulas, pegar aqui apenas por enquanto parênteses. Então veja o seguinte, vamos inicialmente ver o que irá acontecer dentro do parêntese. Então fica aí de que modo? Eu vou repetir aqui o dois terços. Eu estou observando que dentro do parêntese está acontecendo uma subtração de frações. E o que fazer quando vou subtrair frações? Eu vou tirar o MMC dos denominadores. De dois e três vai dar seis. Isso porque dois e três são números primos entre si. É bom, repito, se você tiver dúvida em fazer essas continhas pequenas para cálculo de MMC, voltar aos anteriores. Eu não vou ficar aqui favorando dois e três. Eu tenho que chegar aqui já muito bom na matéria. Para isso que eu estou bem passo a passo nesse curso com vocês. Então é só, de dois e três, o MMC vai ser igual a seis. O que fazer com o seis agora? Eu vou dividir pelo de baixo e o resultado vou multiplicar pelo de cima. Fica aí de que modo? Seis por dois dá três. Três vezes um, três. Repete aqui o sinal. Vou fazer o que agora? Seis vou dividir por três vai dar igual a dois. Dois vezes quatro vai dar igual a oito. Eu vou aqui repetir o dois terços e vou ver o que é que vai acontecer agora no parêntese. Veja, veja que eu tenho três menos oito. Se tu tens três reais e vai dever oito reais, tipo o quê? Você tem três reais, vai na budega do seu Zé, lá se empolgou, gastou oito reais. Você vai ter troco ou vai ficar devendo? Vai ficar devendo. Quantos reais? Cinco reais. Então é o mesmo pensamento que eu vou usar aqui. Quanto é que é três menos oito? É menos cinco. Olha, se não tivesse dado a resposta negativa, eu já poderia colocar sem o parêntese. De que modo? Ficaria assim, olha. Aqui o cinco sobre seis. Só que deu resposta negativa. Então bote o parêntese. Então na realidade, isso ficará de que modo? Menos cinco sobre seis. Bom, jogo de sinais na multiplicação. Sinais iguais, mais com mais ou mais com menos, nada a ver. Mais com mais ou menos com menos, a resposta vai ser positiva. Sinais diferentes, mais com menos, agora sim, ou menos com mais, a resposta vai ser negativa. Veja que esse termo que aqui não tem um sinal escrito, está subentendido que aqui é mais. Então se aqui é mais e aqui é menos, na multiplicação, mais com menos vai dar igual a menos. Eu estou aqui observando se dá para simplificar alguém. Porque quando você está multiplicando frações, você pode simplificar o numerador de uma fração com o denominador da mesma ou da outra fração. É sempre possível acontecer isso? Não. Mas quando acontecer, você poderá ter a chance de fazer isso. Se você não está prático ainda em simplificar frações, você multiplica e vai ter que simplificar no final do resultado. Não dá para fugir disso. Bom, vou imaginar que você percebeu que o dois que está ali e o seis que aparece aqui, eles são pares. Se são pares, dá para eu simplificar por dois. Ficarei de que modo? Olha só. Dois, se eu dividir por dois, vai dar igual a um. E seis, se eu dividir por dois, vai dar igual a três. Lembrando que esse sinal aqui é devido ao jogo de sinais na multiplicação, mas com menos deu menos. Bom, quando eu fiz isso aí, o que foi que sobrou para mim em cima? Sobrou uma vez cinco, que dá igual a cinco. E embaixo sobrou o quê? Três vezes três, que deu igual a nove. Quer dizer, então, que simplificando essa fração, eu vou encontrar menos cinco monos. Bora para o nosso segundo exemplo. Temos aqui agora três menos um quinto, vezes dez terços. Veja que dessa vez não apareceu esses sinais de associação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que lembrar qual é a sequência de operações que eu vou realizando na minha inscrição numérica. Você aprendeu primeiro comigo o quê? Adição e subtração. Depois, multiplicação e divisão. Nós não vimos ainda a potenciação. Vamos ver em outra aula, tá certo? Então, se você aprendeu na ordem, primeiro, adição e subtração. Depois, multiplicação e divisão. Na ordem inversa é que você irá resolver as alterações de uma expressão numérica. Então, se você aprendeu, por último, multiplicação e divisão, vai ser a primeira coisa que você irá responder agora. Multiplicação e divisão. Em qual ordem? O que aparecer primeiro. Depois, se não der mais nenhuma multiplicação, nenhuma divisão, você passará a responder adição e subtração. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha só. Então, vai dizer que o três está subtraindo com o menos um cinco, o menos um quinto. E o menos um quinto é fator de uma multiplicação. Então, eu não posso fazer três menos um quinto. Vou fazer o quê, então? Eu vou repetir o três. E vou observar que o sinal que aqui aparece é menos e que aparece ali é mais. E na multiplicação menos com mais vai dar menos. Temos que aqui, eu posso fazer a multiplicação direta, de cima com de cima ou de baixo com de baixo. Ou, se você percebeu, dá pra simplificar o dez, que é o numerador de uma fração, com o cinco, que é o denominador da outra fração. Lembrando, mais uma vez, pra simplificar, multiplicação de frações, pode ser o de cima da mesma fração, aliás, ou de cima de uma fração com o denominador, o de baixo, da mesma fração ou da outra fração. Aqui, no caso, dez e cinco, ambos são por cinco. Então, cuidado, olha só. Quanto é que é dez por cinco? É dois e cinco por cinco é um. Então, o que foi que sobrou pra mim em cima? Uma vez dois, dois. Embaixo, uma vez três, três. Então, agora, o que é que eu tenho? Eu tenho subtração de frações. Já falamos disso no item anterior. Aqui eu tenho agora três menos dois terços. Não está aparecendo, mas está subtendido que aqui é um. Então, no caso aqui, o MMC de um e três tem que discutir. Só tentou, vai pro mesmo. Então, ficaria desse modo, olha só. Bota aqui o três embaixo e faz assim, o que serve? Três por um dá três. Três vezes três, nove. Conserve o sinal aqui e faz o que agora? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Três por três dá um. Uma vez dois é dois. Eu não vou aqui estar preocupado em saber aí se vai dar a resposta positiva ou negativa, porque é uma ponta direta. Então, aqui é nove menos dois, sete. Então, minha resposta para essa segunda expressão numérica é sete terços. Vamos para outro exemplo. Exemplo número três, para poder fechar nossa aula número um. Serão várias aulas sobre expressões numéricas. Vamos lá. De novo, veja que aqui apareceu o sinal de associação. Apareceu ali um parêntese. Então, eu vou mexer primeiramente com o que eu tenho dentro do parêntese. Então, o que nós temos agora? Agora, eu vou repetir os setidécimos, bota aqui o menos e vamos ver o que irá acontecer dentro do parêntese. Talvez você, vendo a questão de modo assim geral, ela vai lhe dar algum pânico, talvez. Mas, então, tente ver a questão fragmentada. Se a questão fosse só isso aqui, você saberia fazer? Muito provavelmente que sim. Então, vamos tentar se concentrar somente aqui. Veja que eu não posso fazer quatro menos dois terços, porque aqui o dois terços é o fator de uma multiplicação. Só poderei somar ou subir para aí, quando não houver mais o quê? Multiplicação e divisão. Então, olha só. Vou repetir fio quatro. E nessa multiplicação, o que irá acontecer? É para você observar logo o sinal. Qual será? Aqui é negativo e ali é positivo. E na multiplicação, sinais diferentes. Menos com mais ou mais com menos vai dar menos. Então, bota aqui o menos. Você poderá multiplicar o dois com o cinco e o três com o dois. Daria dez sextos. Quando você simplificar, isso daria cinco terços. Ou você faz isso, ou então você percebe agora que dá para simplificar. Olha só. Dois por dois vai dar igual a um. Dois por dois também vai dar igual a um. Então, o que foi que sobrou para o tio cantão aí em cima? Observe. Uma vez cinco é cinco. Três vezes um é três. Opa, vamos agora ver o que vai acontecer no parêntese. Por enquanto, o sete décimos, ou sete sobre décimo, como você queira chamar, está esperando o que vai acontecer no parêntese. Eu não posso ainda ir no meu parêntese, porque eu tenho operações pendentes lá por dentro ainda. Olha só. Bota aqui o menos e passamos o que agora? Subtração de frações, MMC. Porém, só tem tu. Vai tu mesmo. Situação análogo. Aconteceu aqui. Olha só. Vou fazer o meu três. Vou dividir pelo denominador, pelo de baixo de cada fração, e o resultado vou multiplicar pelo numerador, o de cima de cada fração. Olha só. Vamos fazer então aqui, lembrando que aqui não apareceu, mas a gente está subentendido que o quatro é o mesmo que o quatro. Sobre um, ficaria assim. Três por um dá três. Vezes quatro dá doze. Menos. Menos. Três por três dá um. Uma vez cinco. É cinco. Então, ficaria assim, sete décimos menos. Doze menos cinco, sete. Deu positivo, não deu? Então, eu posso colocar aqui já sem um parêntese assim. Porque se isso aqui deu positivo, quando eu fizer menos com mais, vai dar menos. Então, eu posso ir direto. Temos aqui subtração de frações. Mais uma vez, vamos ter que usar MMC. Nesse caso aqui, não vai dar para usar o que eu usei aqui no começo da questão, porque agora temos dez e três. Embora, dez e três são números primos entre si. Crancão, e o que são números primos entre si? São números que têm em comum apenas o divisor um. Quais são os divisores do dez? Os divisores naturais do dez? O um, o dois e o cinco. Divisores e o dez, claro. Divisores naturais do três. Um e o três. Veja que no que eu falei, apenas o um foi comum aos dois conjuntos de divisores. Então, eles são primos entre si. Quando acontece isso, basta multiplicar para saber o seu mínimo múltiplo comum, o nosso famoso MMC. Então, ficaria assim. De dez e três vai ser trinta. O que fazer com trinta agora? Vou dividir pelo de baixo e o resultado vou multiplicar pelo de cinco. Apareceria o que então? Trinta por dez dá três, vezes sete, vinte e um. E o sinal consegue o quê? Trinta por três dá dez, vezes sete, dá igual a setenta. Tu tens vinte e um reais e foi a budeia do seu Zé e lá gastou setenta reais. Tu vai ter troco? Vai ficar devendo? Vai ficar devendo? Quanto? Para saber o quanto você ficou devendo? Setenta menos vinte e um dá quanto? Quarenta e nove reais. Se ficou devendo, bota o menos aqui. Menos quarenta e nove sobre trinta. Nosso próximo encontro tem muito mais expressões numéricas para vocês, porque eu sei que muita gente tem trauma desse assunto, e você já vê que praticando bastante, você não vai ter nenhuma dúvida. Espero na nossa próxima aula e até mais.